Olá pessoal, rapaziada, rapaziada, é o seguinte, antes do vídeo começar, é que a gente já vai estar dando entrada no vídeo, queria falar um negócio com vocês, velho, é, pra quem não sabe, eu sou alemão, né, bem-vindo ao canal Quilometrados, estamos chegando aí nos 900 inscritos, e quando chegar nos meus inscritos eu vou estar sorteando, né, a JBL, tava aqui do lado, agora eu aguardei de novo, mas enfim, né, brother, rapaziada, é, muita gente tá me pedindo, né, pra fazer, é, é, divulgação de canal e tal, e, mano, É o seguinte, você entra no canal do cara, velho, o cara tá, mano, eu falo até, mano, porque é o seguinte, velho, eu tenho uma boa vontade, tá ligado, principalmente, né, a gente que tá começando, meu canal aí, ó, vai tá fazendo um mês agora, a gente já tá com quase 900 inscritos, então, é um canal que tá começando também, então, é, é, é muito bacana, né, mano, eu não peço pros caras fazerem divulgação, mas o cara, os caras veem o conteúdo, a gente, a gente trabalha assim, velho, a gente vê o conteúdo do canal dos caras, e a gente vai, agrega e a gente põe no, né, mano, aí sim, a gente faz uma divulgação, Por exemplo, o cara me pediu pra fazer uma divulgação no canal dele, eu fui lá olhar o canal, mano, o cara tava ensinando a fazer slime, velho, que é, é uma meleca pra criança, mano, eu até aprendi a fazer, irmão, aí, ó, aprendi, mas é o seguinte, como é que eu vou, Como é que eu vou divulgar seu canal, velho, se não tem o conteúdo que a gente traz, né, então, mano, é assim, não adianta, né, brother, o conteúdo, a gente, a gente, mano, a gente traz o conteúdo só, né, rapaziada, então, é, o cara é focado pra motores, pra carro e tal, Se o seu conteúdo for bom, se o seu conteúdo for da hora, velho, é lógico, mano, você não precisa nem me pedir, como, brother, aqui, ó, por exemplo, né, mano, o meu parceiro Lows Games, velho, ó, o canal dele, velho, o canal dele é novo também, ó, agora, só que o cara, mano, eu, por exemplo, eu precisei agora instalar o MS Editor, Eu não tava conseguindo, né, mano, pra gente fazer agora a série, e eu consegui adiantar o processo do mecânico lá, que o mecânico, pai, então, eu fui aqui, no canal do cara, fui aqui no vídeo dele de mais também, cara, aqui, ó, como usar o MS Editor, então, nem precisei perguntar pra ele, entendeu, já fui aqui, ó, pumba, mano, o canal, é, os games, né, velho, pra quem não sabe, é, entra lá no canal, né, já deixa lá, vir pelo quilometrado, né, pra ele ver que, mano, o, que, o, que, o, que o bagulho tá bom, se o, se você gostar, Ele tá trazendo conteúdo diferenciado, velho, se liga, o bagulho, mano, é, é, ele tá, tipo, fazendo os esquemas, no, de dando um rolê kavan, mano, tipo, esse aqui, ó, e dando um rolezinho, ó, um rolezinho maroto, tá ligado, ó, mano, mó da hora, esse aí, velho, que mó da hora isso aí, mano, ó, ó, tá bom, tá, então, é, conteúdo de, de mais, esse mercado é conteúdo de games, velho, é isso sim, mano, eu indico mesmo lá os games, só que eu levo só que é sério, velho, entendeu, eu não, eu, isso, eu não, eu não tô, eu tô aqui pra trazer vocês, mano, pro caminho certo, pro caminho, mano, porque eu já percorri por vários caminhos e eu quero que vocês percorram o caminho certo e não cometam os mesmos erros que eu cometi na vida, entendeu, então, eu vou trazer divulgação, vou, vou trazer divulgação dos conteúdos que eu vejo que agrega, velho, por exemplo, esse brother aqui que ele, mano, ele, ele, mano, ele, ele, aqui que nem me pediu, eu tava roletando e tal, mano, ele me adicionou, eu vim ver o canal dele, velho, o cara tá ensinando a fazer mod, né, mano, é o Darwin GFX, tá ligado, ele tem 497 inscritos, é um canal pequeno também, porém, velho, com conteúdo que agrega aí muito pra gente, velho, então o cara tá ensinando a fazer mod, o cara tá ensinando, né, velho, umas paradas, o, até o, não, Até meu amigo, meu parceirão GQ Pediu já pra ele liberar O mod do gol uma vez Que eu vi uns comentários aqui Nesse vídeo aqui No gol quadrado, tá ligado? Ele tá criando o mod do gol A gente que faz mod, velho, a gente tá parado Porque, mano, pode ver Todo mundo que faz mod dá um break Porque o jogo tá em fase de atualização Mas o que eu tinha pra falar era isso, velho Então, mano Traz conteúdo bom, velho Vou divulgar seu canal, acho que eu vou Sou aqui, eu tô, mano, nós é parceiro Só não me pedem pra divulgar canal de bolo de cenoura De slime, né, velho Ou então de quem faz, mano Sei lá, mano, jogo do 21 Porque, mano, aí não vira, velho Eu levo o que eu faço a sério, brother Tá ligado? Eu gosto muito De vocês, eu gosto muito dos meus inscritos Então eu não vou trazer, eu não vou indicar Coisa ruim pra eles, ou melhor Eu não vou indicar coisa ruim pra vocês Eu só indico coisa boa, e aí, bora pro vídeo Salve, salve, rapaziada Eu sou o Alemão Você está no canal Quilometrados Né, deixa eu tirar a meleca daqui Porque senão Vai melecar tudo O negócio vai ficar ruim Rapaziada, é o seguinte, né Como vimos no episódio anterior Você está no My Summer Car E é o seguinte Como vimos no episódio anterior Levamos o nosso carro Ai Tô com a dor no ombro, rapaziada Levamos o nosso carro para arrumar Eu fiquei aí, ó Não precisei fazer uma média no jogo Porque, né Fui lá no MSC Editor, né E consegui baixar Mano, é muito fácil, velho Entra no canal do cara aí que eu falei, mano Não é? Do Los Games E, mano, você baixa pelo Steam, velho O link já tá lá, mano Consegui baixar Pra vocês verem que eu não tô mentindo Você baixa pelo Steam mesmo E aí já tem o meu E o Up E ele já vem atualizado Dá pra fazer até, velho É... Até a parte de... Como é que é o nome, mano? A parte da... Da afiação Dá pra fazer por lá também, velho Então Mano, não perde tempo Vai lá Entra no bagulho Aprende a mexer E a afiação, velho Que é mó treta, tá ligado? Se você não segue o passo a passo O ritmo Mano, dá ruim E a afiação é o seguinte, né Nós vamos lá buscar o carro Mas antes, mano Eu vou pegar o galão de gasolina Porque nós estamos sem Pra passar no Temon, né, velho Hoje é quinta-feira Então Dá tempo, ó Na vida real é domingo, né, velho Mas aqui no jogo é quinta Eu não gosto de pegar esse carro Por causa dos motivos que eu já falei Porém, né, mano É... É só pra engatar REC é ruim Mas eu gosto de tração traseira Eu gosto do... É, eu gosto de... Eu gosto de músculo Mas que o carro pra mim é, mano Eu curto Eu gosto de carro, velho Entendeu? Eu gosto de carro, mano Então, mano Vocês não vão ver reclamando Caramba, mano O carro... O carro ele é instável Ele é instável Lógico Ele, né, mano Podia ser muito melhor, né, mano Porém Faz parte, né, velho Então Vamos colocar aqui no pé, ó Eu tenho que apertar o freio muito forte Tá ligado, velho Então Aperta o freio E, mano Espreme todos os fios lá atrás, velho O bagulho é, mano Infelizmente, né, mano Não adianta Porque o bagulho é automático, velho Então, mano Não tem... Não tem milagre, né Não tem ideia E, ó É só ir na pura calma, velho Que é o seguinte, mano Eu mudo pela coisa O botinho vai ficar muito bom, ó Pode ser que dirige no teclado, velho É só você ir dando totózinhos, né, mano Eu como... Eu como eu piloto aqui no... Coisa, ó É só você manter, ó Você pega a aceleração, brother E vai pra lá, mano Vai fazer curva, né Na rua de terra E o caramba Mano Você solta o acelerador E mantém Aqui, ó Só controlar no volante, velho É pegar o jeito, entendeu? E é segundinho E vai que vai, mano Tá ligado? E vai embora Então é isso, né, rapaziada A gente vai pegar o carro Vamos abastecer E galera, é o seguinte, mano Eu tava olhando, né Eu tava olhando lá no... Nos outros episódios Ficou na pura tensão Porque aqui é como se fosse uma rua de terra Com duas varras do lado Se a gente escorregar, já era, mano Aí o mecânico... Eu já dei uma amassada nele ali na frente, ó Pra vocês verem O caminho de casa Faz jeito que tá amassado na frente, mano Só que esse bambolê não tem uma folga, né, mano É, velho É o feriado de seis dias prolongados Porque o bagulho, ó Você gira, né, mano Mas faz parte, velho Se eles ajustarem isso, né, mano Deixar o carro do cara mais justinho Mais na mão Vai que vai Então é o seguinte Eu tava olhando E a gente tá exatamente Quase com o dinheiro que a gente tinha No começo da série, velho Aí a gente tava com mil oitocentos e alguma coisa Agora a gente tá com mil setecentos e cinquenta e sete Então, não precisa mexer nisso aí Eu posso mexer lá se eles quiserem Eu posso zerar, velho Agora eu consegui, né Baixar o MS Edito aí de novo Porque eu não tava conseguindo O... 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 Tomei até uma carcada Porque eu chamei o Loso Falei, ô Loso Tô conseguindo baixar Ele falou, mano Não vai no meu canal lá ensinando Eu falei, puta, né, velho Tomei na taqueta Mas realmente cheguei lá E o vídeo tá bem explicadinho Tá bem da hora E eu tô zoando ele Ele pá, né Ele se protificou Ela tá ensinando na hora Mas, mano Eu já fui lá olhar E é aquilo, ó, velho Você mantém o controle Mas na pura calma Sem se desesperar O carro dele tem gasolina? Tem Se se desesperar, velho Aí o bagulho não vai, mano Aí o bagulho berra, mano Tá ligado? Então Parou o carro dele, mano Se você tá no volante A melhor coisa que tem É você colocar já no parque direto, mano Pô, no parque aqui, ó Ele vai, mano Pra casa do chapéu, velho Então é o seguinte, né, velho A gente vai pôr gasolina No Sashumas Porque o bichão tá sem gasolina E aí a gente tava sem a caixinha de ferramenta lá, velho Eu achava Pelo que eu me lembro A caixa de ferramenta tava lá, tá ligado? Mas, né, mano? Sei lá, né, velho É... São coisas do jogo, né? Eu não sei se bugou Se não bugou Não sei qual que foi Mas tá valendo, né? A gente entende Olha os loucos, velho E aí, doido? Achei que ele ia vir pra cima de mim, rapaziada Vai vindo, né? Lógico, né, mano? É, não é nada, mano O jeito que ele é troll, velho Ó a merda, ó Ó a merda Ó a merda Ó a merda Ó, mano Não faz isso comigo, né, ó, velho Vou até ficar de olho aqui, ó Ó isso aí, ó, mano Meu Deus do céu, velho Fala aí, mano Esse cara vai vir pra cima de mim Olha aí Ó aí, mano Rapaziada, fiquem espertos, tá ligado? Os caras tão meio... Os caras não tão batendo muito bem nas ideias Olha aí, ó Viu? Ó, mano Filho do... Mano do céu Os caras não tão batendo bem nas ideias, brother É aquilo, mano Se você não fica esperto, irmão Aí, ó Já tinha tomado na voa Vou até me esconder atrás do negócio aqui, mano Vou ver se ele não derrubou minha gasolina, né, mano Não, não derrubou Beleza Dá uma lenda É Cê é louco, mano Cara é troll, velho Eu não sei que mal que eu fiz pra esses caras aí, mano Mas o cara me odeia, velho O cara me odeia, mano Primeiro que ele ganhou o racha Ele devia estar feliz, né, mano Ele ganhou o rachinha Mas é que ele sabe que agora também A máquina vai vir punk rock, né, mano Então Ele falou, mano Já vou querer matar esse cara Porque aí Já vou ficar na vantagem E é isso, rapaziada Vamos levar algumas coisas pra gente, né Pra ter em casa E fazer o Kiu Jiu Já que estamos aqui Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis E dois fermentos, né, mano Já tá de bom tamanho Para fazer o Kiu Jiu Vamos levar leite Deixa eu ver Vamos levar uns três leites Pegar um pouquinho de batatinha Batatinha não quer demais Salsicha também, né, mano Vamos deixar bem utilizado O nosso dinheiro, né, velho Então E aqui eu vou levar um spray Porque é o seguinte A gente esqueceu de 211 conto Tá bom Cerveja nós não queremos, né Porque a sede tá aumentando Mas vai dar tempo de chegar Pegar o carro e voltar pra casa, né Então Vamos que vamos Que, meu O caminho é longo É meio tenso, né, velho É tenso nada É de boa, mano O jogo é pra ser divertido, velho É o que eu falei Se o jogo começa a ficar tenso, mano Aí, mano É melhor mudar de jogo, né, velho Então, tá A gente tem os obstáculos, velho Dificuldades Faz parte É normal, mano Então Dificuldade Obstáculos A vida mesmo vai trazer Muito obstáculo Muita coisa Pela frente aí Principalmente pra vocês aí Que são jovens Vocês vão passar por muita coisa ainda Então, mano Não Não se irritem com o jogo Se irritem com Né, meu Se irritem com o tempo Que não tem o que fazer Se irritem Deixa o jogo quietinho Não vou nem olhar pro lado Porque esse carro aqui é o seguinte, ó Você entra aqui Dá uma jogada no retrovisor E vai, mano Eixi, mano Aí Tá no drive, mano Pronto Só que você entra e vai Tá ligado? Tava encatando a primeira A segunda, né, rapaziada Animal, velho E na pura calma, mano Se você se empolgar, velho For acelerando Lógico que o carro vai dar ruim, né Vai dar bug, né, mano Vai, pô Apoga na direção, ó A direção até mexe, mano Mas ela não responde Então Toda hora tá vindo o carro de frente, né, velho Então é isso, né, mano Acho que nesse episódio aqui A gente não vai chegar A fazer algum trampo Então a gente só vai preparar o Kyuju Né A gente vai Tá louquinho pra sair, né Tá louquinho pra perder A gente não vai preparar o Kyuju, né Então a gente vai preparar só o É... Não, a gente vai preparar o Kyuju E vamos ver, né Dependendo de quanto tempo De quanto tempo ficar esse episódio aí Eu queria mesmo Era fazer outro rachinha, tá ligado? Eu quero mesmo é outro racha, velho Porque, mano, eu não engoli Eu não consegui nem descansar a tarde, velho Porque eu falei, mano Eu tomei uma benga Benga é benga, né, mano Adianta, a gente tem que assumir, velho O carro dele tá estranho, mano Não sei se foi a pancada que tomou Parece que a roda tá segurando, velho Tá da linha, mano Será que é o meu PC, né Opa, opa Ó, eu acelero, rapaziada, ó Ó Ele corta, mano Tá no drive, ó Tá vendo, ó Tô acelerando tudo, mano Ele não tá entrando na terceira marcha, velho Bom, tá bom Vamos aí, tá chegando Mas ele não tá entrando na terceira marcha Dá pra andar mais rápido que isso, mano Tá no drive, mesmo Tá, ó Atenção, olha aí, ó Atenção do que eu tô fazendo, né, mano Tô olhando pro painel Eu esqueci de olhar pra frente Tava vindo logo, mano Do batidão, velho Bom, se alguém soubeu o que aconteceu Deixa aí na descrição Porque o carro não tá entrando na terceira marcha, mano Eu não sou de pegar esse carro aqui, velho É o que eu falei Eu pego, né, mano Não sei se tá tendo algum conflito com algum mod meu Não sei, mano Não sei qual que é Como eu falei aí no começo, né Eu parei Eu dei um tempo com os mods Com todo mundo que faz mod Pode ver Velho Você mal vê os caras aí, né Na atividade Porque, mano Tá sem condições de criar mod no jogo, mano Além de dar um trabalho do caramba Você faz, 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 faz Quando você vai ver, mano Todo trabalho que você fez é perdido Então Acaba meio desgastante, entendeu Então vamos deixar estabilizar, né, velho O jogo já é bom, né, mano Esse jogo não tem necessidade de mod, velho Ele é Os mods são da hora Mas não é uma necessidade, né, mano Não é um Vamos deixar o carro do Flair tá aqui, né, velho Ele vai ficar meio bravo Porque eu não pus gasolhar no carro dele, mano Mas vamos ver o que ele fez com o nosso carro, né, mano Dependendo do que ele fez com o nosso carro, né, mano Ele merece tomar uma retada, não Não gasolina, não Não gasolina no No coisa, né, homem Então vamos lá Esquecer a chave pra abrir o quanto O tanque aqui Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Não é a grida, né, velho Bom, vamos lembrar Pô, a pecinha aqui me trollou Vamos lembrar de levar o macaco, velho Que eu esqueço, mano Então Ó o barulhinho, que louco Nunca discutado, mano Então é isso, né, rapaziada A gente vai fazer isso daí Hoje, ô, ô, né, meu Tô bom chateadão com o Satsuma Porque aí O Satsuma tem hora que tá bom Tem hora que não tá Tem hora que ele, mano Tem hora que ele banho Então, assim, ó É normal, velho Então eu tô chateado com ele Porém, né, meu Eu vou arrumá-lo, né, mano Ó, o Fertari já não pintou o carro, mano Ele só arrumou a ataria E a gente pediu pintura Vocês lembram, né, velho Então ele já não pintou o carro, mano Eu não lembro ter colocado a cor laranja Então nós pagamos aí o serviço Que não foi feito, velho Então, ó Pode crer, mano Ele arrumou a ataria Não sei nem Vamos ver Vamos descobrir agora Se ele trouxe Se ele Se ele arrumou a relação também Porque, mano A ataria ele arrumou, velho O cara não é mecânico Então o cara é funileiro, né, velho O cara tá bem silenciozinho, né Tá bem gostoso Porém, não é dito que a gente gosta, né, rapaziada A gente gosta É da barulheira, né É da bagaceira, né, velho Então Fechar o carro do Fleta aqui Vou pegar essa caixinha de ferramenta Tomara que a gente não aperta no caminho, né, mano Esse negócio de pôr por dentro do vidro também É outra coisa que eu não gosto, rapaziada Mas, né, mano Vocês estão acostumados Eu estou ligado Então, é Eu gosto do realismo Realismo é da hora, mano A fumaça tá bem Bem, bem Não vou falar português, claro E o vidro da frente a gente não colocou, né Eu peguei pra ver Eu fui olhar o vídeo, velho Aí eu lembro Eu falei, mano Eu vou olhar o vídeo Eu vou ver se eu coloquei o vidro da frente Eu não coloquei, mano Eu acho Eu acredito eu Que interfere Acredito eu Que interfere muito, velho Sem o vidro da frente Na Na Como é que é o nome? Na No desempenho, né, velho Porque, assim Ele não vai ter aerodinâmica, né Ele não vai O vidro da frente Ele faz com que o vento passe por cima, né E segura o carro no chão Né Sem contar a aerodinâmica do vento O vento não vai Ele tá entrando no carro, né E segurando ele Então Acredito eu que interfira, velho Acredito Não sei se o jogo é tão preciso assim Se vocês souberem também Deixa nos comentários aí pra mim Porque eu falo o que eu sei Eu não sei, eu não falo não Entendeu? Então vamos que vamos Vamos soltar essa Voltou, voltou, né Voltou É isso, né Vamos testar o Satsuma Vamos por onde, hein, mano Deixa eu ver Deixa eu pensar Vou por aqui Porque eu tô com pneu de rua, velho O sol tá baixando O flertário aí não trocou a relação Benga nenhuma, velho Relação do carro tá zoado Alinhamento tá zoado Isso aí a gente faz Isso aí a gente arruma A relação não dá, né, mano Ô, mudou, né Mudou, ó Nossa, eu tô misturando Tá em 16, rapaziada Tá vendo? É o que eu falo, velho Você paga o cara pra fazer um negócio Que você mesmo não faz É a mesma coisa hoje em dia na rua, né, velho Às vezes você leva o carro pra fazer um negócio no mecânico Né, ou, mano Às vezes você faz melhor que o cara, velho Então Às vezes você trata o seu O que é seu Você trata melhor do que, né Do que, meu O cara acabou meio que zoando o carro, ó, velho Mas tá bom A gente vai regular isso daí A missão hoje, agora A de agora, pelo menos Por exemplo, de quinta pra terceira É sorte, mano Entendeu? Já teve caso comigo que quebrou Pra arrumar o câmbio é uma treta, velho Mas tá bom, velho É sorte Vamos que vamos Pra cidade ficou maravilhoso o carro, velho Foi aqui que eu bati com o bebão Com o doido do carro verde Mano, deu uma pisinhada ontem, velho Eu tava de cinto, mano Então saiu os dois rodando Cada um pra um lado, velho Mano, foi muito louco Nossa, que dó, né Acabou de fazer a filaria, né, mano Aí, que dó Como que vamos Tá gostado, tá gostoso Vou dar uma arrumadinha aqui, ó No visual Ah, esqueci, mano A gente tá na rua de terra, velho Eu pego pista assim Eu acho que tô na rua de pista Eu vou metendo marca, né, velho Bom Chegando em casa A rapaziada não falou nada Em relação aí, ó Aos mods, né, velho Assim, eu tô curtindo com os mods aí Mods da ponte Mods do... Então, como ninguém falou nada Eu tô metendo marca, velho Tô fazendo o jogo do jeito que eu jogo Que eu jogo, né Porque eu acho que a mim assim, ó Pra ir pra cidade aí Pelo caminho de terra Eu acho legal quando eu tô com pneu de rally Eu gosto Tanto que vocês vão ver Quando a gente prepara o carro pra rally Eu só vou por lá, velho Porque aí não tem graça vir por aqui Mas com pneu de rua, né, velho E, mano Sem mods, sem... Aí não dá, né, velho Você vai andar aqui no barro, mano Você anda meio que sambando, tá ligado? Faz sabão, né, então, velho É daquele jeito, né, mano Vamos tomar cuidado só pra não dar aquela pancadinha aqui No degrauzinho, né Ah, não, o carro não tá mais baixo, né, rapaziada Agora o carro tá tranquilo, mano É isso, né Chegamos em casa Na pura segurança Na pura calma Não tô gostando de parar o carro aqui Porque quando chegou de manhã O carro tá caído no buraco Mas, né, velho Vamos tentar de novo Vamos aí que... É... Começar não, hein, velho Bom, isso que a gente já tem Vamos pegar nossa sacola aqui, ó Pancada Vamos preparar o Kyuju Tem alguma coisa que eu trouxe de lá Puta, eu esqueci as peças lá dentro, né, velho Esqueci as peças de novo De pegar no flertário Mas tá bom, né O flerto entende Aí eu... Primeira coisa que eu vou fazer É pintar esse carro, mano Tomara que o spray dê Um spray dê O jogo tá com um pouquinho de lag, viu, gente Tá normal, né A gente tá sem placa de vídeo, né Então... É normal aí Esses lagzinhos que tá dando É natural, velho A hora que tiver com a placa de vídeo Aí as coisas dê melhor Aí as coisas... Tô falando um pouco baixo aí Porque tá todo mundo capotado aí, velho Então uma galerinha em casa Então tá daquele jeito, né, velho Vamos que vamos Bom, eu tenho um spray aqui Mas é preto fosco Então eu vou pegar esse aqui, velho Vamos abrir as coisas lá dentro Porque eu já vou deixar, né Já vou organizar depois na volta, tá ligado Então... Achei que o mouse ficou ruim, mano Eu não gostei muito da configuração, não Achei que ficou... Ficou meio pastelão, né Ficou meio quadrada, tá ligado Olha, nem as rodas ele pintou Ou pintou, sei lá Mas é bom Faz parte, velho É o flerta, né, mano Dá pra esperar muita coisa dele, né Ou eu fiz alguma coisa errada No MC Vitor Não sei também É que a relação não tá... Não tá curtíssima Se eu falar que tá é mentira, né, mano Pelo menos a partir de funilaria A gente bateu o carro, mano Puta, deve ter sido naquela hora da valeta ali, né, velho A valeta que eu desci ali a milhão Aí, ó Uma latinha Deu pra pintar o carro inteiro Sucesso Vamos deixar a lata ali E por enquanto O nosso Satsuma está aí, ó Desse jeito Eu tô aparecendo no cantinho da tela E é isso aí Vamos suprir as necessidades básicas Vamos fazer o Kiu-Ju E hoje O episódio da noite, né Vai ficar meio Dessa missão aí De ter ido buscar o carro, né Como eu prometi Porém Eu quero ideias pro próximo E aí, não tá agachando, velho? Ô, louco Eu quero ideias pro próximo episódio O que vocês querem fazer? Eu quero regular o carro Só que o episódio vai ficar muito grande, mano Vai ficar muito longo Tem gente que reclama, né, velho? Porque não consegue ver inteiro Então Eu quero que todos Eu quero que todos, né Consigam ver Então É Porque ver metade Ou ver só um pedaço E tal Pô, não é legal, né? Eu ia ficar chateado Como tem gente que tem tempo limitado Aí pra tá assistindo Eu tinha um negócio, velho Quando a gente começa a gravar Mas ele fica meio pastelzinho Mas só Tá bom Tá valendo Vamos tomar um banho aqui Vamos encher o balde de Kiu-Ju já Só pegar o balde lá, né? Aproveitar Pra você que não sabe É muito difícil não saber disso, né? Mas o chuveiro é funcional, né? Os caras Eu vi o cara comentando lá no grupo, né, mano? Por exemplo Pô, mano Como é que eu faço pra Pra tá tomando banho mais rápido na Na sauna, né, velho? Banho de sauna, velho Não é necessário nesse caso aqui, né? No caso do banho de sauna, velho Você toma banho de sauna É mais pro estresse É mais pra E outra É tipo como se fosse um azeiro É uma diversão mais do jogo, né? O chuveiro agora é funcional, né, velho? O chuveiro agora Ele é Você vem aqui, ó Você chegou no... Você ligou aqui Você puxou a tampinha aqui O chuveiro liga, entendeu? Era o mal Vou te encher aí Enquanto isso a gente vai Fazendo Eu vou comer o negócio Vou dar aquela mijada, né, mano? O banheiro tá aqui E é isso, né, rapaziada Tem que ir, meu Vamos fazer o jogo certo Vamos fazer o jogo certo Vocês pediram Eu tô fazendo, né, meu Tô fazendo a série Vamos fazer a série O personagem tá ficando cansado Ele tá estressado Vamos matar os estresses dele agora Cigarrão E a sujeirinha aí Que, né Tá daquele jeito Tá Nossa, saiu pingando mijo Pra todo lado da casa É, velho Você tá muito troll, mano E, rapaziada Não durma com cigarro na mão, viu, mano? Que... Por experiência própria aí, ó Você vai ser nosso fora Por experiência própria aí, velho O bagulho não dá bom, mano Dá ruim Legal, fechou Vambora Vamos fazer o Kiu Jiu E pau, né, mano Vamos começar a ganhar dinheiro Vamos começar Vamos começar a regular esse carro aí Porque o carro tá precisando Então aqui temos, ó Uma, né Duas Três Quatro Cinco Seis Eu não sei, velho Eu não sei porquê Que o jogo tá com esse lag, velho Mas assim, tá Eu não vou gravar muito Eu não vou gravar muito hoje Por causa disso aí, rapaziada Porque, mano Fica meio sem graça, né Fica meio zoado, eu acho O jogo fica meio Então, um... Um... Não tem necessidade de rodar Porém, eu gosto de esperar Estar o barulhinho, tá ligado Quando eu rodei o barulhinho Já fiz o barulhinho Do que coisa já era Pra mim já tá De bom tamanho Agora é aguardar o Kiu Jiu Ficar pronto Né Não começou a borbulhar Não sei porquê Vamos ver aqui, ó Agora foi Tá borbulhando Tá bonito Tá beleza Então é isso, né Rapaziada Episódio de hoje A gente ficou nisso Amanhã a gente vai fazer o quê, né Vamos ver Dependendo de quanto De quanto o pessoal comentar De quanto o pessoal falar É... O jogo tá com um pouco de lag Eu não vou gravar muito mais, cara Eu vou ver o que pegou com a máquina Né Às vezes eu tô precisando, né Não sei Às vezes eu baixei tanta coisa Fiz tanta coisa aqui Que às vezes ele ficou Ela ficou meio pesada Tô achando que tá com um pouco de lag Então... É... O episódio vai ser curtinho também A gente deu pra ir lá pegar o carro Né Episódio 16 Se eu não me engano E se eu conseguir arrumar Se ficar lisinho A gente já mete o pau E faz um... Um rachinha com o... Com o carro do carro amarelo de novo Que dá pra dar uma regulada nele Melhor agora aqui Veio da mecânica E tá zerado Beleza, beleza Obrigado por assistir Avisa pros amigos aí Que tem um canal novo aí De mais seu mercado E é isso Fui O que eu esqueci Eu não esqueci Não, rapaziada Mas o salve agora Vai ser aqui, ó Porque, mano Não dá pra notar todo mundo Então, Gusta Gustavo Salve, salve pra você Irmão Felipe do Grau Seja bem-vindo Meio-ota, velho Ô, tive uma meio-ota também, mano Muita calma Toma muito cuidado no grau, hein, moleque Porque essa moto sobe fácil, velho Ela sobe no braço Ela sobe de quinta, mano Então, toma cuidado Salve aí pro Machini Machini Play Salve do olhinho, velho Ô, Machini Isso é muito troll, mano Salve, Machini Da hora, mano Salve pro Alisson Cavalcante Salve pro João Gamer Salve pro Gabriel Vieira Salve pro DG Gameplays Salve pro Matheus Felipe Pro Vortex Pro JH Pro RT Porque, ó Eu não falo do RT Mas nos nuvens No jogo Porque não dá ruim, ó Pode ver A missão é cumprida, então, velho O RT é zica, velho Tá ligado E um salve pro meu querido amigo Vini Play, mano Vini Play Mano, você tá sempre aqui comigo Eu nunca vou esquecer de você Agora eu vou mesmo, hein, rapaziada Obrigado, obrigado